Oi pessoal, é Lândia Cesarino mais uma vez com vocês aqui neste canal, no meu canal pessoal. Pessoal, domingo agora que é amanhã, hoje é sábado, nós estaremos com mais uma santa ceia aí para vocês. E desde já eu quero compartilhar com vocês aqui o enfeite que eu fiz nesta noite, aqui para, né, nesta tardezinha, finalzinho de tarde de sábado para a nossa santa ceia de domingo. Então eu vou estar mostrando aí para vocês, ó, aqui é o nosso púlpito. Estão vendo? Bem ali eu coloquei um vasinho com trigo, todas as toalhas vermelhas. Ali mais um púlpito. Lá naquele canto lá eu coloquei uma mesa com algumas rosas vermelhas, nome ali do ciclo de oração, grupo do ciclo de oração. E aqui nós temos a nossa mesa, a nossa mesa da santa ceia. Olha, gente, ela ainda não está terminada, falta ainda colocar o pão, o vinho, né, o suco de vinho. E vamos estar terminando ainda. Mas eu já quero estar mostrando para vocês como é que está ficando. Que linda, que maravilha de Deus. Olha, gente. Nossos enfeites aí de santa ceia. Se você gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal, Elen do Cesarino. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like. Ative o sininho de notificações. 090913302010101010101010101010101010101010101110 studies of students